Um dos maiores desafios no consultório das minhas alunas e das minhas pacientes é a vontade exagerada de comer doce. Eu sou a Ana Carolina Abregança, sou nutricionista, eu ajudo mulheres a emagrecer sem efeito sanfona, com autoestima e muita leveza, em todos os sentidos. Na hora que a vontade de doce vem, consuma frutas que têm baixo valor calórico comparado aos doces. Além disso, são ricas em fibras, vitaminas, minerais e vão naturalmente fornecer muitos nutrientes para o seu corpo. Uma outra dica essencial para você driblar essa vontade excessiva de doce é consumir alimentos ricos em triptofan. O triptofan é uma substância que é percursora da serotonina, aquele hormônio que faz a gente se sentir bem. Além disso, a serotonina ajuda a gente a reduzir níveis de estresse e ansiedade. O triptofan pode ser encontrado em alimentos como o cacau, as castanhas, a banana, a aveia e peixes. O triptofan pode ser encontrado em alimentos como o cacau, o cacau, o cacau, o cacau, o cacau, o cacau. O cacau, 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 o cacau. E aí